Fala galera, tudo bem com você? Júnior DRJR LEDs Automotivos, teste prático aqui do nosso mini projetor BLED H4 6000K 16000 lumens Estamos aqui dentro de um Fiat Sienna pra gente testar esse carinha aí, a foto tá do lado, vocês já conhecem como que é o nosso mini projetor Tem vídeo dele já no canal e aqui a gente vem pro teste prático, tá aí ó, farol bem notável né, a iluminação dele É bacana, é uma boa iluminação, linha de corte perfeito, não vai ofuscar quem vem de frente, manda buscar longe E aí tem algumas particularidades desse mini projetor, ele tá substituindo a lâmpada H4 Então ele não é o projetor convencional que vem original de fábrica, então o campo de visão pra vocês entenderem É o que você tem realmente do farol, ele não vai arrastar na lateral, como faz um projetor aí É original de fábrica, a gente tá tratando aí de um mini projetor BLED O farol alto ele utiliza da parábola e a iluminação dele é bem frisada, a linha de corte perfeito ilumina muito bem E aqui a gente vai entrar numa via bem escura pra vocês terem a real noção desse projetor BLED Tá aí ó, 6000K alta intensidade utilizando o alto aí da parábola Logicamente que sempre que você colocar, fazer a instalação de lâmpada LED ou mini projetor Você precisa ter uma regulagem perfeita do seu farol Lente tem que tá ok, porque somente a lâmpada ou projetor não faz milagre Vai iluminar Júnior? Vai, mas o conjunto tem que tá totalmente ok Quer adquirir esse produto? Não sabe como? O telefone tá na telinha, entra em contato, chama no direct São poucas peças que vai chegar novamente e a gente já tá em falta Então já reserva o seu, não perde tempo não Esta é RJR LEDs Automotivo, sempre cuidando do seu veículo Tchau